O que era para ser apenas uma carona, acabou em duplo homicídio e uma jovem baleada em Timon. A história é tratada como um crime de vingança. Nunca imaginei que ele ia ser capaz de fazer isso com a minha filha, porque eu o encontrei à tarde, quando eu desci para a igreja, ele passou por mim e sorriu para mim. E aí logo depois de madrugada ele fazer isso com a minha filha, é muito triste um negócio desse. O que ele alega? O que ele teria dito para as pessoas? Ele, eu vi o comentário, ele falando que a minha filha era causadora da separação dele com a esposa dele. E ela disse que não tem nada a ver, porque, pelo que eu sei, a minha filha dava muito conselho para ela, que ela estava morando com a mãe dela, dizendo para ela, para ela voltar para ele, porque ele tem dois filhos, eles têm dois filhos. Tua filha chegou a ter um relacionamento com esse rapaz? Até onde eu sei, nunca teve. Só de amizade mesmo. Porque ele tinha um bar para ali, não sei onde é o bar, aí elas gostaram de beber lá. Essa menina que faleceu, inclusive gostaram de beber muito lá, na casa dele mesmo. Ia beber lá, tomar cerveja lá, às vezes ficaram lá e tinha aniversário, elas iam. A menina que faleceu e elas são muito amigas. E a esposa dele é amiga da minha filha de criança. Nós moramos pertinho, ela morava aqui nesse terreno aqui do lado. Miguel Ângelo Assunção Silva e Jaqueline de Oliveira Moraes foram mortos com tiros na cabeça, sem a menor chance de defesa. O casal dava carona para Amanda Catiane de Oliveira Silva, o alvo principal do atirador. Eles estavam bebendo em um bar quando foram identificados pelo criminoso. Os três perceberam que estavam sendo perseguidos por um rapaz e uma motocicleta. Então tentaram chegar em casa, entrando aqui na rua 4, no loteamento Boa Vista. Só que a motocicleta que eles estavam acabou derrapando nesta areia. Eles caíram, viraram presa fácil e foram executados. Amanda sobreviveu com um tiro na mandíbula. Já o casal, Jaqueline e Miguel, estavam na hora errada e no lugar errado. Acabaram morrendo. Os três, agora vão próximos. Jaqueline Amanda, a poucos metros daqui. As primeiras informações colhidas no local do fato, foi repassado, né? A polícia militar, de que trata-se positivamente de um caso passional, né? E que o indivíduo seguiram essas pessoas que estavam fornecendo, né? Facultando a carona para a pessoa que está baleada. Na realidade, o alvo seria esta pessoa que não veio a óbito, que encontra-se internada em Teresina. E os outros dois nada tinham a ver com a situação. Era uma pena a pessoa que se encontrava no local de diversão e que forneceram essa carona. Mas que, infelizmente, o autor tomado por um instinto assassino de vingança e de raiva, né? Não poupou-os, né? E eles estavam, infelizmente, em um local errado na hora errada. Qual seria a relação entre o autor do crime e a jovem que terminou sobrevivendo? Os informes repassados no local é que eles teriam uma relação afetiva, né? Ele parece-me que saído de um relacionamento, conjugal, casamento, parece que havia terminado. E ele teria esse relacionamento já com essa pessoa, que teria amizades com o casal que foi vítima, que deu a carona, e também com a ex-companheira, né? De qual ele havia se separado. Com um tiro na mandíbula, Amanda foi levada para o hospital de urgência de Teresina. A própria vítima identificou o acusado. A sobrevivente, né? Que relatou um pouco a situação, estava viva, né? No caso, os dois, os três, o disparo foi na região, na parte de trás da cabeça, certo? Na nuca. E essa sobreviveu, né? Relatando um pouquinho da ocorrência, ela foi encaminhada para o devido atendimento médico. Fico agradecendo a Deus porque a minha filha está com vida. E triste porque os outros se foram, né? Eu não queria. Vizinha é muito antiga, desde adolescente, são muito amigas. E aí, como é que não está a mãe da menina aqui que eu conheço, está arrasada. E a do rapaz, que eu não sei nem quem é. Eu não sei nem onde esse rapaz morava, muito triste. E aí, eu não sei nem onde esse rapaz morava, muito triste. Obrigado.